Prefeitura lança hoje um novo edital, Prefeitura de Juízes de Fora, tá gente? A Prefeitura lança hoje um novo edital no valor de 200 mil reais pra poder incrementar o turismo aqui na cidade. O objetivo é contribuir pra retomada do setor, né, que estava aí num desaquecimento causado pela pandemia da Covid-19. De acordo com a Prefeitura, as inscrições para as organizações da sociedade civil devem ser feitas aí entre 27 de junho e 8 de julho. Já as pessoas jurídicas, que são sem fins lucrativos e que estão aí ativas, registradas há pelo menos um ano, podem se inscrever no máximo em cinco projetos, viu? As inscrições podem ser feitas presencialmente de 9 da manhã até o meio-dia e de 2 até as 5 horas da tarde, bem na sede da Secretaria Municipal de Turismo, que fica na Avenida Barão do Rio Branco, número 2234, centro da cidade. Mas pra isso é preciso fazer um agendamento, viu? O atendimento é presencial, mas você agenda antes por e-mail que eu vou te passar agora. É o setur, Secretaria de Turismo, arroba pjf.mg.gov.br, setur, arroba pjf.mg.gov.br. Dá pra se inscrever também pela plataforma Prefeitura Ágil, viu? Que fica no site da Prefeitura de Juiz de Fora. Você faz as inscrições online, que vão até as 23 horas e 59 minutos do dia 8 de julho.